Esse é o ancapsule e nós vamos falar agora dos grandes jornais de mídia que estão querendo voltar ou manter a jabuticaba dentro do projeto das fake news, aquele jabuti que é o pagamento de dinheiro para a mídia tradicional. Lembra o PL das fake news? Em tese, é o PL para fake news, mas aí resolveram botar um monte de coisas novas dentro, a pensar um monte de coisa, porque são outras matérias que teriam dificuldade de passar, mas estando dentro do PL das fake news, todo mundo imaginava que o PL iria passar muito fácil e daí essas outras coisas passariam também, essas outras coisas muitas vezes são piores do que o projeto das fake news originalmente previsto. Enfim, uma dessas coisas era justamente o pagamento pelas empresas de tecnologia para as empresas de mídia tradicional pelo uso de notícias. Vamos entender o que está acontecendo aqui, a pressão que o pessoal está falando para manter o conteúdo jornalístico no PL das fake news, porque eles sabem que fora dali não vai passar. Essa notícia foi sugerida por Henrique, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu já expliquei para vocês, esse negócio de pagamento pelas notícias da mídia tradicional é uma coisa que não faz nenhum sentido no final das contas. Por quê? Porque hoje em dia notícia é de graça, ninguém paga por notícia mais, você tem uma super abundância de notícias, se você procurar no Twitter você tem notícia de tudo, o que interessa só é a editoração e a opinião, e é isso que faz a diferença. No entanto, os veículos de mídia tradicional não querem aceitar que os tempos mudaram, que o modelo de negócios que eles tinham no passado não existe mais, não é mais um modelo de negócios factível que eles possam usar, eles querem insistir em voltar para trás. E como é que eles querem fazer isso? Eles querem fazer isso através da cobrança por links de notícias que surjam em buscas, ou nas redes sociais, em alguma coisa assim. E veja, isso é um contrassenso, porque na verdade a maior parte das empresas, elas pagam para você ter o seu link divulgado numa pesquisa. Na verdade existe toda uma engenharia de search engine optimization, ou seja, você tem todo um esquema para você otimizar a sua página, para ela aparecer primeiro nas buscas, justamente porque isso traz visitantes para a sua página. Então, a mídia tradicional está querendo receber por isso, ao invés de pagar para isso. Uma coisa que não tem sentido nenhum isso daí. Mas, infelizmente, vocês sabem, em muitos países do mundo, a mídia tradicional ainda tem uma força muito grande política, e acabaram aprovando algumas leis nesse sentido em vários lugares do mundo, na Austrália, na Alemanha, na Espanha. Só que aconteceu o seguinte, nos países em que essa lei foi aprovada nesse sentido que eles querem, que é aparecer uma notícia, tem que pagar para a empresa, simplesmente as plataformas de redes sociais e de buscas simplesmente pararam de aceitar links dessas empresas de mídia tradicional. Você simplesmente não consegue mais colocar uma notícia na sua rede social. E, além disso, se você fizer uma busca, acaba não aparecendo nenhum link daqueles jornais. Ou seja, não tem como resolver isso daí. Os jornais têm que entender que o modelo todo mudou. Não dá mais para eles confiarem apenas na notícia em si. A notícia em si ficou irrelevante, ficou custo zero. Você sempre acha no Twitter a informação muito mais fidedigna, muito mais confiável, com imagem, com tudo, sem precisar de uma empresa de mídia por trás. Enfim, em outros lugares, particularmente na Austrália e também lá em Nova York, por exemplo, o New York Times receberá cerca de 100 milhões de dólares do Google em três anos. Olha só, estão noticiando isso aqui, a Folha está noticiando isso, por quê? Para dizer, está vendo lá nos Estados Unidos? O Google paga para os jornais de lá e coisa e tal, né? Mas veja, o que eles pagam no jornal de lá é isso daqui, é o Google Notícias, é news.google.com. Então, esse site aqui é um site que foi feito só para atender essa demanda. Qual que é a ideia aqui? É fazer um meio termo. Por quê? O que alega o Google? Se eu pagar toda vez que alguém posta um link para o Globo, o que vai impedir o Globo de criar contas em redes sociais e ficar postando links da própria matéria em um monte de lugar, de forma a aumentar esse valor, né? É perfeitamente, é muito fácil fazer isso. Então, não pode ser por link publicado, tem que ser em alguma forma mais controlada. E aí, eles fizeram esse site news.google.com, que ninguém usa isso daqui, pelo menos que eu saiba ninguém usa. Mas repara, aqui eu estou em Portugal, vocês sabem, né? Então, aparece aqui só notícias de jornais portugueses. E aí, qual que é a proposta? O Google paga para essas empresas aqui, pelas notícias que aparecem nesta página. Qual que é a vantagem para o Google? Que aqui ele faz isso de acordo com o que ele acha melhor. Ele escolhe as notícias, bota aqui e paga de acordo com isso. Então, ele tem um orçamento, ele vai pagar um valor tal e vai usar as notícias aqui nessa página. Ninguém vai ler isso aqui, ele está cagando para isso. É só uma maneira de calar a mídia tradicional socialista e os governos que ainda são apegados a ela, né? Então, é isso que eu acho curioso, né? A Folha está falando isso daqui, porque quer também receber esse tipo de coisa. E esse news.google.com já existe no Brasil, já está prontinho para atender essa questão do pagamento para a mídia tradicional. Só que isso daqui é um absurdo. É um atraso de vida. Por quê? Porque é justamente se segurar a um modelo antigo, inadequado, um modelo que não faz mais sentido de produção de notícias, que é o modelo da mídia tradicional. A mídia tradicional tem que aprender agora a viver nesse novo ambiente em que você tem uma questão de opinião muito importante. Esse negócio de se dizer isento não cola mais. A gente sabe. A Folha diz que é isento, mas apoiou o Lula pra caramba. O Globo diz que é isento, mas apoiou o Lula pra caramba. Não tem esse negócio de jornal isento. Você tem opinião. Tem que deixar clara a opinião. Tem que ser mesmo opinativo. E os jornais que estão se saindo melhor são justamente aqueles que se declaram de um lado. A Revista Oeste, a Gazeta do Povo, todos que se declararam de um lado, eles têm essa vantagem. Por quê? Porque as pessoas que estão com aquela opinião têm interesse em bancar aquilo ali. Então, repara. O que esse pessoal está querendo fazer? É o equivalente, na área de informação, de manter frentista imposto. Estão querendo obrigar a manter uma profissão só porque, ah, mas se acabar com a profissão vai ficar um monte de gente desempregada. Não, gente. A tecnologia anda. A economia anda. A gente tem que caminhar em direção a mais otimização, a mais produtividade. Tem que esquecer esse negócio. Ah, mas o mercado vai ficar ruim. Ah, mas a Folha de São Paulo vai falir. Ah, a Folha de São Paulo vai falir. E surgem outros jornais no lugar. Não tem problema nenhum. Isso não é um problema pra economia como um todo. Esse negócio de ficar achando que a gente tem que evitar o avanço tecnológico pra preservar empresa no passado. É um absurdo completo. Não tem saída disso daí, né? Enfim, dá pra ver aqui a campanha, o lobby que eles estão fazendo pra manter esse tipo de coisa. Eu espero que não entre. Não porque vai fazer diferença. Nesse caso aqui, o Google não vai sentir tanta dor nesse pagamento porque vai ser merreca pra ele. Mas, assim, os outros pontos da pele das fake news são muito piores do que esse ponto aqui. Mas, só pelo fato disso aqui ajudar a velha mídia, isso já vai ser ruim. Por quê? Porque o pessoal vai ter mais grana pra espalhar as fake news deles lá, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.